Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do caso da menina que foi morta por policiais da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio de Janeiro. Uma história muito triste, uma história que é parecida com outras tantas de abuso policial. E eu concordo com o Gilmar Mendes. Todas as forças de segurança do Brasil deveriam ser repensadas por casos como esse e outros casos absurdos de excesso de uso de força. Não esperem, eu não sou conservador, nunca disse que era conservador, não sou a favor de polícia estatal, sou a favor de direitos humanos. Acho que sim. Nesse caso aqui é um absurdo. Não tem defesa o que aconteceu com essa menina aqui. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E vocês sabem, eu torcei o meu sistema para acreditar as pessoas que sugeriram notícia, mas agradeço a todo mundo que sugeriu lá. Pois bem, isso aconteceu no dia 7 de setembro. Alguns dias atrás havia uma blitz, um carro Peugeot furou a blitz e a placa parece que estava dado como carro roubado. Daí a polícia rodoviária federal partiu em perseguição ao Peugeot e o Peugeot não parou e os guardas começaram a dar tiro no Peugeot para parar ele. Nesse tiro acabou atingindo a menina que morreu na hora. E eu falo para vocês, cara, é horrível, pode ser que podia, é um carro roubado, não parou na blitz. Meu amigo, nada justifica atirar contra pessoas inocentes, não tem esse negócio, não parou na blitz, o cara não... Deixa aí, pronto, qual o problema? Você não é obrigado a pegar 100% dos bandidos ali, não, não tem esse negócio. Senão nada justifica sair atirando nos outros sem saber se realmente é um bandido, se realmente é alguma coisa. Podem acontecer milhares de coisas, podem acontecer pessoas distraídas, pode acontecer pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, pode ser pessoas que acharam que você era bandido e estava fugindo de você, porque, infelizmente, vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro bandidos fazem blitz também, tem um monte de problemas desse tipo. Aí o cara viu uma polícia perseguindo ele, achou que era bandido e saiu fugindo, pô. Eu não sei não, isso pode acontecer. Então, esse tipo de coisa não justifica esse tipo de violência. Eu sou radicalmente contra violência policial, acho mesmo que é preocupante essa história. Agora, eu concordo também que o Gilmar Mendes, o que ele está fazendo aqui, é política, não é outra coisa. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal foi violenta, ele lembra o caso do Genivaldo, que foi aquele rapaz que foi asfixiado numa viatura da Polícia Rodoviária Federal, um absurdo também. Ah, mas o cara não tinha carteira e não sei o que é laico. Meu amigo, e você justifica botar o cara num negócio ali, tacar gás nele, matar o cara asfixiado? Não, isso não justifica. Não tem esse negócio, não. Se você está na dúvida, se você não sabe, você tem que deixar a pessoa ir embora, a pessoa fugir. Você não pode sair atirando porque você acha que a pessoa é um bandido. Enfim, no final das contas, uma tragédia completa. Eu concordo que foram dois erros absurdos da Polícia Rodoviária Federal. Agora, para ele dizer que tem que acabar com a Polícia Rodoviária Federal e o resto. E a Polícia Judiciária? E a Polícia Federal? E as polícias militares estaduais todas aí, as polícias civis todas? Meu amigo, a Polícia Rodoviária Federal não é um caso isolado, não. Ao contrário, né? As polícias no Brasil todo, de forma geral, são muito violentas e tendem a exagerar nesse tipo de coisa. Então, nesse caso aqui, o que o Gilmar Mendes está fazendo é política. Porque ele está pegando a Polícia Rodoviária Federal porque houve uma suspeita por parte de algumas pessoas de que esse pessoal da Polícia Rodoviária Federal fosse bolsonarista ou gostasse mais do Bolsonaro. Então, ele diz aqui, ó, nas horas vagas envolve-se com tentativa de golpes eleitorais. Um absurdo. Esse cara é um jurista do STF. Ele provavelmente vai ter que julgar esse caso. E ele já está dando o julgamento prévio dele de que ele acha que a Polícia Rodoviária Federal como um todo é culpada de alguma coisa. Quando é um absurdo isso, não tem lógica nenhuma. A operação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições é feita em toda eleição. O problema é que alguns petistas acharam que eu perdi a eleição, começaram a espalhar a história de que a Polícia Rodoviária Federal estava prendendo eleitores e coisa e tal para já tentar fazer um golpe caso perdessem as eleições nesse caso. Aí ficou esse negócio. Eles estão tentando jogar a culpa disso, tentando criar essa ideia de que a Polícia Rodoviária Federal é uma força bolsonarista, que não tem nenhuma lógica nisso daí. Então, o que o Gilmar Mendes está falando aqui é absurdo neste sentido, de dizer que a Polícia Rodoviária Federal é particularmente ruim em termos de violência contra pessoas aqui no Brasil. Não. Se ele quiser fazer uma crítica correta, ele pode fazer que todas as polícias do Brasil precisariam ser repensadas. E eu acho que isso é verdade. Realmente. O pessoal mais à direita tende a se colocar muito como bonzinho que está pegando ladrão. Não, ladrão tem que bater mesmo. Eles nunca param, ou quase nunca, alguns deles não param para pensar que muitas vezes esse pessoal está perseguindo inocente. Olha o caso. Como é que você vai dizer isso daqui? A menina morreu 3 anos de idade. É uma coisa indefensável. Eu não tenho o que dizer. Você pode estar, um dia, pode ser você, inocente ali, e se derem tiro em você, atirarem, porque justamente, meu amigo, acontece esse tipo de coisa. Porque havia a polícia aqui no Rio. Eu entendo. Existe motivo para isso, né? Os bandidos aqui costumam também atirar em polícia e coisa e tal. Sim, eu concordo. Mas olha esse caso aqui. Ah, o carro furou a blitz e coisa e tal. Pô, beleza. Avisa, marca, bota no relatório e pronto. E deixa pra lá. O que você não pode fazer é sair atirando nas pessoas porque furaram blitz. Não, isso é um absurdo. Isso é violência policial. Aliás, eu questiono o direito da polícia de fazer blitz. Não deveria ter esse direito. Blitz é uma armadilha. É um negócio que o cara bota ali pra tentar pegar alguma coisa em você. Já é uma phishing expedition por si própria. A minha visão é que isso deveria ser proibido fazer blitz no Brasil. Isso já é uma violação de direitos humanos, a existência da blitz como um todo. Ainda mais fazer um negócio desse com quem fura blitz. Com quem fura blitz, sai atirando no pessoal. Se você tem evidências de que alguém é criminoso e coisa e tal, você persegue aquela pessoa. Mas fazer um blitz pra parar qualquer pessoa que passa ali pra checar se a pessoa é normal ou é bandido, se a pessoa tem alguma pendência com a polícia, isso já é, por definição, uma phishing expedition. Não deveria ser permitido em lugar nenhum do mundo. É o que eu falo pra vocês. Tem um monte de coisa aí que o pessoal considera normal só porque nunca parou pra pensar nessa coisa. É um absurdo. É um excesso de força da polícia a mera existência de blitz. E se o cara furou a blitz, se você não sabe que ele é um bandido, se você não tem certeza que o cara tá atirando em você... E claramente não tá. Os caras falam aqui mais adiante, no caso aqui, que eles ouviram um barulho e acharam que era alguém dando tiro. Não, conta outra, pô. Achou que era um barulho? Achou que tava dando tiro? Não, não pode. Tem que ter lá o cara atirando mesmo de verdade pra você revidar. É outra história. Enfim, acho muito triste o que aconteceu. Não tenho dúvida que foi um erro da Polícia Rodoviária Federal. Agora, o senhor Gilmar Bendes querer destacar a Polícia Rodoviária Federal como uma coisa errada e achar que o resto todo não é também, isso tá errado também. O que ele tá fazendo aqui é política. Aliás, é um absurdo isso, né? Porque ele é um juiz do STF. Ele talvez tenha que julgar esses casos envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Como é que fica isso? Ele pode acusar um órgão de governo assim, dessa forma, né? Lembra que, nas manifestações, quem criticasse o STF era considerado golpista, né? Contra a democracia e coisa e tal. E eu sempre falei isso. O que se criticava em muitas daquelas manifestações não era o STF, não é a existência do STF. Era as pessoas que estão lá que realmente dão meio que razão pra esse tipo de crítica. E agora o Gilmar Bendes, ao contrário, tá criticando a instituição como um todo, tá botando a Polícia Rodoviária Federal como um todo, como uma coisa errada. Pode até ser que tenham pessoas lá dentro que tenham feito coisas erradas, mas a instituição como um todo, não. Não necessariamente, né? E repara, o Flávio Dino, lógico, já vai pegar, deixa, né? Já vai tentar bater mais na Polícia Rodoviária Federal. Esse é o modus operandi da esquerda. Por que que eles estão assim tão ativos, querendo perseguir pessoas, querendo punir as pessoas? E eu digo pra vocês, porque eles estão desesperados. Não confundam isso daqui com força. Não, isso é desespero. É desespero, porque não tem lógica nenhuma essa ação, nem do Gilmar Mendes, nem do Flávio Dino, de perseguir a PRF. A PRF errou, errou. Violência policial é um problema no Brasil? É um problema no Brasil. A gente tem que resolver esse problema. É melhor deixar passar cem bandidos do que matar um inocente nesse negócio. Tem que pensar muito bem antes de usar a reação, usar força, como esses casos que o pessoal tá fazendo aqui. Isso é um erro. Agora, a ação do Flávio Dino e do STF, essas falas todas aqui, mostram só essa coisa. Desespero desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.